Pai. Já começa assim. Pai. Ponto. Você sempre liga sem ter nada especial a dizer. Você pergunta o que eu estou fazendo ou onde estou e se o silêncio entre nós se estende por uma vida, dou um jeito de encontrar perguntas que façam a conversa continuar. O que eu queria mesmo dizer é, eu sei que o mundo te despedaçou. Já me dá vontade de chorar. Foi com tudo pra cima de você. Não te culpo por não saber ser delicado comigo. Às vezes fico acordada pensando em todos os machucados que você tem e nunca vai dizer. Eu venho do mesmo sangue dolorido, do mesmo osso tão sedento por atenção que desaba em mim mesma. Eu sou sua filha. Eu sei que a conversa fiada é o único jeito que você conhece de dizer que me ama. Porque é o único jeito que eu conheço.